Como conectar qualquer relógio inteligente chinês ao seu smartphone. Guia completo. Olá, no vídeo de hoje vou te ensinar passo a passo como conectar qualquer modelo de relógio inteligente chinês, como os populares séries 7, 8, 9, T800, T900 e T500 Pro, ao seu smartphone. Se você já tentou conectar seu smartwatch e encontrou dificuldades, fique tranquilo, porque esse guia vai cobrir tudo o que você precisa saber para garantir uma conexão perfeita e funcional. Mas, passo 1. Ative o Bluetooth e GPS. O primeiro passo essencial é garantir que o Bluetooth e a localização estejam ativados no seu smartphone. Isso é crucial, porque a maioria dos relógios inteligentes depende dessas funções para sincronizar corretamente com o telefone. Além disso, certifique-se de que seu telefone esteja conectado à internet, pois o processo de configuração inicial pode exigir isso. Passo 2. Carregue seu relógio inteligente. Antes de começar, verifique se o seu relógio está totalmente carregado e ligado. Relógios com pouca carga podem ter dificuldades na conexão. Além disso, garanta que o relógio não esteja emparelhado a outro smartphone, pois isso pode interferir no processo de configuração. Passo 3. Identifique o aplicativo correto. Agora, o passo mais importante. Descobrir qual aplicativo você deve usar para conectar o seu relógio. Existem muitos modelos diferentes e cada um costuma ter um app específico. Geralmente, você pode escanear o código QR no relógio ou verificar na embalagem ou no manual de instruções. Por exemplo, o Fit Pro é um dos apps mais comuns para relógios chineses. No entanto, outros modelos podem usar o HiWatch Pro, Lexus Fit ou Erifine. Se o seu relógio utiliza o sistema operacional Android, ele pode funcionar de maneira independente, como um smartphone próprio, e isso pode impedir a conexão a outro telefone. Fique atento a essa questão. Passo 4. Baixe o aplicativo corretamente. Dependendo do sistema do seu smartphone, vá até a App Store para iPhone ou Google Play Store para Android e baixe o aplicativo correto. É muito importante que você não conecte o relógio diretamente pelo menu Bluetooth do seu telefone, como faria com fones de ouvido ou alto-falantes. Esse é um erro comum que pode interromper o processo de sincronização do smartwatch. Passo 5. Conecte via aplicativo. Com o aplicativo baixado, abra-o no seu smartphone e siga as instruções exibidas na tela. O modo avião deve estar desativado no seu relógio inteligente para que a conexão funcione adequadamente. O exemplo que uso aqui é o aplicativo Fit Pro. Mas se o seu relógio usar outro, como o HiWatch Pro ou o GagRiFine, tenho vídeos detalhados no canal explicando o processo para cada um desses apps. Confira os links na descrição para mais informações. Passo 6. Ativando notificações e chamadas. Após conectar o relógio, você pode configurar as notificações de aplicativos como WhatsApp, Facebook e outras redes sociais para aparecerem no seu relógio. Para habilitar a função de chamadas, ative a função de chamada Bluetooth no relógio e faça o emparelhamento adicional via configurações de Bluetooth no smartphone. Assim, todas as chamadas e até mesmo os sons do seu telefone serão reproduzidos no relógio. Se encontrar problemas durante o processo de conexão, deixe um comentário aqui embaixo que terei o prazer em ajudar. Certifique-se de seguir cada passo cuidadosamente, pois qualquer pequeno erro pode atrapalhar a sincronização. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas como essa.